Fala Vaqueiro! Mesmo estando longe dos grandes campeonatos de vaquejada, ele volta e meia vira o assunto mais comentado da internet, né? E novamente Júnior Latécio, que mesmo estando afastado dos grandes campeonatos de vaquejada, demonstra que ainda está em alto nível e faz apresentações memoráveis. Vaqueiros, fiquem no vídeo até o final, pois eu vou mostrar tudo que Júnior Latécio aprontou na vaquejada do Parque Macedão. E lá também teve o campeão dos campeões do Circuito Macedão, ao qual Júnior Latécio rachou o primeiro lugar. Mas antes, Vaqueiro, de contar isso pra vocês, por favor, né? Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve no canal. Deixa aí teu like pra dizer que gostou do vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou da apresentação da Naja Júnior Latécio. E sem mais delongas, né Vaqueiros? Vamos pro vídeo. Pois é, Vaqueiros, nesse último final de semana, o Campeonato Brasileiro de Vaquejada 2017, deu mais um show de vaquejada, né? Mostrando muita técnica e raça e duas montarias aí que ainda não era do conhecimento do público, mas que mostrou, né, que técnica não falta e que só está fora desses grandes campeonatos por causa da opção dos seus patrões, né? E na vaquejada do Parque Macedão, né, além de ter viralizado nas redes sociais, graças a essa pegada aqui que eu vou botar pra vocês. Vem aqui, vem agora. Autorizou, autorizou Latécio Júnior. Latécio Júnior, vem aí. Luque, Latécio, vem com ele. Na ponta do Procrito, pessoal, volta, controlou. Júri, Latécio, vem com tudo agora. É pra fazer, valeu, garoto. Segura. Pegada sensacional, viu? Montando no cavalo Silver Brian, né? Que além do vídeo, né, que repercutiu nas redes sociais, também essas fotos que eu vou deixar aí pra vocês repercutiu muito, né? Pois mostra a expressão de força que Júnior Latécio colocou pra tentar colocar esse boi no chão. Pois é, vaqueiro, que pegada, né? Essa disputa que contou com grandes nomes da vaquejada nacional. Por exemplo, Júri Sampaio, né? Que foi campeão do profissional. Botando a boiada forte em que o parque em Macedão colocou pra que se apresentasse essas grandes férias, né? Aliás, parabéns ao parque em Macedão por essa boiada excepcional e que pôde, né, ter uma disputa até mesmo rápida. Um pouco rápida, pois cada rodada a boiada decidia e ficava apenas os melhores vaqueiros. E nessa primeira disputa, né, a disputa do profissional, Júnior Latécio tava com duas vagas. Na verdade, tava com três vagas, né? Só que na disputa, né, onde classificaram nove duplas, Júnior Latécio se classificou com duas senhas. Montando o Silver Braia, Júnior Latécio se classificou em sexto lugar. Ladeado por Luquinhas Latécio. Montando o Caractere. E montando a Miz Strick, né, ladeado também por Luquinhas Latécio. Ele se classificou em segundo lugar. Pois é, vaqueiro. Num grande disputa onde a apoiada protagonizou mais do que os próprios vaqueiros e cavalos. Júnior Latécio foi o único vaqueiro que se classificou com duas senhas em dois cavalos diferentes. E ainda ficou em segundo lugar na Miz Strick Beaver. Vou colocar aí o vídeo pra vocês dessa primeira disputa que foi a disputa profissional. Mas fica aí até o final que eu vou mostrar o campeão dos campeões. O Júnior Latécio foi na vantagem, autorizou. O Júnior Latécio foi na agida, o Piavei descendo, vai montando o Silvio Braiga. É o cavalo, o Silvio Braiga, vai na calda do Boi Júnior. O que é Latécio foi com ele. A FAPETERESINA foi o Piavei. Segura Júnior Latécio. Botou no chão, chamou pros pés e perguntou se queria mais. Seu já tá liberado, ele aqui, autorizou. Pra lá, meu velho. Vamos lá, seu vai agora. Bora, Luquinha. Foi descendo na contramão. Não foi aqui, né, mais boi. Tem que agora. O Júnior Latécio foi na calda do Boi. Restaurante do Vaqueira, circuito da FAPE, trabalha na fanagem do Piavei. Trabalha na FAPETERESINA, na calda do Boi, controlou. É pra fazer valer. Pegou o velho do Arrochado. Já tá liberado, ele aqui, autorizou. E o boi, vai na contramão, manda pra FAPETERESINA, a FAPETERESINA, o que é bagulho, boi. E o boi já bateu posição, legal, trabalha na FAPETERESINA, vai na calda do Boi, amém se estriga aí. Passa a falta na calda do Boi, Júnior Latécio, vai descendo. Representa a ação, aí, de Brasília, o Distrito Federal. É Júnior Latécio, pra fazer valer. Agora, autorizou, autorizou Latécio, Júnior. Latécio, Júnior, vem aí. Luquinha Latécio, vem com ele. Na ponta do Procrito, pressão, volta, controlou. Júnior Latécio, vem com tudo agora. É pra fazer valer, garoto. Segura. Pegada sensacional, viu? A Missy Stringer, vem aí. Luquinha, vem com ele. Luquinha, vem com ele. Banachia do Piauí. Banachia do Piauí. O Júnior Latécio, na calda do Boi, passa a falta, controlou. E já faz de cama, Brasil. A Missy Stringer, Júnior Latécio. Valeu, boi. Valeu, boi. Atenção. A Náxia do Piauí, vem aí. Que disputa foi essa, né, meus amigos? Quem assistiu ao vivo, pôde proporcionar um grande momento da vaquejada. E não foi diferente na disputa Campeões dos Campeões, onde dessa vez, montando o cavalo, Silver Brian, né, rachou o primeiro lugar com Claudinei e com Vitor Rayara. O primeiro lugar do Campeão dos Campeões Profissional. E também, né, foi uma disputa aí de tirar o fôlego. Vou deixar o vídeo pra vocês, as carreiras do Júnior Latécio. O Boi Patrinho, Júnior Latécio, aí trabalha vai Júnior, vai Júnior Latécio, outro lado aí. Nessa equipe de Teresina, vai o Piauí descendo. Adulador Paulo Neto, aí, equipe da Vápia, vai pra faixa, passa a volta, aperta o nó. Aí pra faixa, Júnior Latécio. Dá pra ver de longe, que tem marido já. O Piauí, o Piauí, o Júnior Latécio, já se apresentou todas as ruas. Alô, Ronin. Alô, Alex Tavares. Aí vai do Boi, já se apresentou o Júnior Latécio, já se apresentou o Júnior Latécio. Allô, Betovo, já consegue panorama pra vim. Aí, terça 17, vai Júnior Latécio, vai pra faixa, carrega a tranca na mão, canhota, descendo. Tá bom o autoconho, hein? Beleza, pessoal, Júnior Latécio, já se apresentou, já trouxe aí. Aí, terça 17, vai Júnior Latécio, já vai pra faixa, carrega a tranca na mão, canhota, descendo. Parabéns, ligado pra vim. Aí pra faixa, Júnior Latécio, chama na mão, canhota, descendo. Pois é Vaqueiro, a vaquejada do Parque Macedão serviu para mostrar que além de Júnior Latécio Existem grandes vaqueiros espalhados em todo o Brasil que às vezes não tem holofotes por não estar participando dos grandes campeonatos de vaquejada E fica aí a expectativa e a torcida dos fãs de vaquejada para a volta do Júnior Latécio para o campeonato portal vaquejada Quem sabe não vai ser nesse ano, pois o campeonato vai de beta e portal vai dar 1 milhão de reais em prêmio E 300 mil será apenas para os vaqueiros, grande premiação nunca antes vista na vaquejada Fica a expectativa e a torcida de nós amantes da vaquejada Beleza Vaqueiro? Então o vídeo foi esse Agradeço demais quem ficou no vídeo até o final Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos aqui do canal Também deixa aí teu like para dizer que gostou do vídeo, beleza Vaqueiro? Até o próximo vídeo